Hoje existem aproximadamente um bilhão e meio de muçulmanos no mundo, divididos em três grupos principais, sunni, shia e sufi. O islamismo é uma religião de submissão à vontade absoluta de Allah, o Deus supremo do mundo. Sua vontade é encontrada no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos que os guia pelo caminho correto. Mohammed é considerado o último na linha de profetas que volta até Adão. O islamismo foca na necessidade de lembrar os cinco pilares de sua fé, fé, oração, caridade, jejum e peregrinação. O objetivo do nosso estudo é entender o islamismo de uma forma clara e verdadeira, para que você possa entender melhor que esta é uma das religiões mais mal compreendidas do mundo.